Música 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 Pau no cu do mudou Música Essa minha história não acaba assim Se daqui eu for, vai vir outro por mim A nossa guerra, sei, vai ter final feliz Mas minha vontade de viver só depende de mim Não posso abandonar, eu não posso trair Já tive dias maus e dias felizes O bem que conquistei, comigo eu vou levar Fazer valer a pena o que eu quero provar Respeito não se compra, com luta se conquista Vamos plantando confiança nessa correria Pra ter condão de ouro é com carri mil e cem Tive muitas vitórias e derrotas também Faltos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, é a realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Muitos entram pro crime querendo ser artista Querem mais tomar que dinheiro e quando a terra chora Afinitou já era, perdeu a sua vida Mesmo no morro guarda o seu curso a visão de fria Sei que a vida é força, não diz qual é a sua verdade Só você sabe o que vale sua liberdade Um dia eu vou morrer, mas tive minha conquista De mesmo espelho eu bem que nunca fugiu da guerra Faltos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Bate de frente que você vai ver Ladrão de astro de cinema te atroteber Nós é sinistro, no morro e no asfalto Não vejo ninguém, só o sua voz No meu fuzil destravado Bate de frente que você vai ver Ladrão de astro de cinema te atroteber Nós é sinistro, no morro e no asfalto Não vejo ninguém, só o sua voz No meu fuzil destravado Não vejo ninguém, só o sua voz Não vejo ninguém, só ouço a voz do meu fuzil destravado Eu não troquei a cachaça pelo conhaque? Está certo, mas o senhor não pagou o conhaque Como é que eu vou pagar se eu não tomei o conhaque? Pronto, está pago Cinco e meia da manhã, os vapos tudo vendendo De repente, um clarão eu ouço a bala comendo O ratinho atravessando, bateu de frente com a dura Descarregou o G3, furou cinco viatura Rodriguinho veio de AR, Marreta veio de H Tanta bala no blindado que fez eles recuar O Faustão brotou de papo com adesivo da Lacoste Acertou o cu azul que tava por detrás do poste Pronto, deu caruncho na farofa Pode vir de operação, que o biscoito mete bala Respeito bom de dar bem aqui, só moleque de casa Pode vir de operação, que o biscoito mete bala Respeito bom de dar bem aqui, só moleque de casa Quando o 762, cagalhou não era teste Foi CL e o branquinho aplicando, cima dos bebes Vem macarrão, vem bacalhau, MK puxando o monte É o bonde do FB com tudo, pra cima dos homens Vem macarrão, vem bacalhau, MK puxando o monte É o bonde do FB com tudo, pra cima dos homens Vem macarrão, vem bacalhau, MK puxando o monte É o bonde do FB com tudo, pra cima dos homens Vem macarrão, vem bacalhau, MK puxando o monte É o bonde do FB com tudo, pra cima dos homens Pronto, me dá um conhaque aí depressa Obrigado.